Obrigado. Cuidado de pisa. O lugar está ocupado? Obrigada. Obrigada. De nada. Você está com medo? Bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu espero que isso não enfraqueça a minha posição de autoridade, mas eu... Tenho medo de altura. Tenho medo de rodas de gancho? É, na verdade, cair de cabeça em cima da multidão é o que me dá medo. Aposto que se tivesse o capacete de Gordon Howes, eu se sentiria melhor. Você lembra dessa história? Eu lembro de tudo que você diz na sala de aula. Eu sou seu fã, cara! Garoto. O senhor Carlson, balança o meu fundo! Gostaria de dizer que todos nós crescemos um dia. É, mentira. Alguns de nós sempre estaremos presos em gaiolas. Por que você está dizendo isso? Eu não sei. Eu não sei. Sabe o que é assustador quando a gente envelhece? É que a gente fica muito mais confuso. Sabe a Lara, minha namorada, que encontrou na boate? A gente está juntos já faz cinco anos e agora ela quer que eu vá para Nova York. E, sabe, eu não sei. Eu acho que eu deveria ir, assumir o compromisso, crescer. Eu sei que a gente tem nossas diferenças. Na verdade, eu não devia estar falando essas coisas com você, né? Desculpa. É bom ter alguém para conversar, não acha? É, eu também acho. Bom, eu só posso dizer que quando tiver a minha idade, os rapazes vão fazer fila por sua causa. Só diz isso porque é meu professor. Eu acho que não devia porque sou seu professor.